Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinha pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Huntress E eu vou aqui com essa build certa, que é a buildzinha que eu vou trazer pra esse vídeo, eu adoro usar essa buildzinha aí E trouxe pra brincar, que eu quero brincar um pouquinho de Huntress aí, dar umas leipadas legais É, dar um rememento nesses caras aí, então vou usar essa build e vou explicar um por um Essa build consiste no... Barbecue Ventile, toda vez que engancha o survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho, no total de 100% Então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com o Nurse Scrolling, que eu consigo ver quem tá se curando se eu tiver a pelo menos 28 metros dessa pessoa Então é muito bom na Hunter, porque eu vejo o cara se curando, já tento acertar o machado nele E muitas vezes isso dá certo, então esse perk é essencial pra ela Aqui eu vou com o Shadowborn, que é o perkzinho que eu gosto de usar em todos os killian, né? Mas pra Hunter especialmente, não vivo sem É muito bom pra Hunter, pra mim, na minha opinião é muito bom Me ajuda demais a acertar o machado, porque ele aumenta o meu campo de visão Então é incrível esse perk, mano E tô com o Iron Maiden, certo? Basicamente pra poder recarregar mais rápido os machados, que eu tenho 5 machados por padrão E quando acaba esses 5 eu tenho que abrir um com o armário pra poder recarregar E esse perk faz eu recarregar mais rápido E aqui eu vou com esse combo de addons, certo? Basicamente o addon verde faz eu recarregar mais rápido ainda o armário Então, mano, vou recarregar na velocidade da luz, é muito bom E tô com o addon amarelo pra quando eu acerto o machado em alguém ou até mesmo erro Eu volto mais rápido pra conseguir já atacar outro machado, então é muito bom esse addonzinho Ajuda a tornar um cara de longeão Tu acerto o cara e depois tento acertar de novo rapidão Então, esse dois addons aí, o combo deles é uma delícia de usar, mano E claro, vamos com o clássico Ebony Memento Mori Porque essa skin merece, merece ter esse Mori aí Porque é muito lindo, muito lindo essa skin no Mori fica mais linda ainda Então, mano, o bagulho é doido, vamos mementar esses caras aí Basicamente, quando eles forem morrer no gancho eu vou poder mementar eles Ou seja, matar eles no chão, porque se eu nem pegar e enganchar Só mato eles com o memento lindo que é da Huntress, mano Essa skin lançou aí junto com aquela do Slender Dock, tamanho do Lucky Sea Essa skin é maravilhosa, mano E eu falei, mano, eu preciso trazer um videozinho com essa skin Porque, meu Deus, é uma das skins mais legais que eu já vi eles lançarem, mano E eu falei, não, essa skin merece um video, mano Bora pra partida! Ok, bora lá Bora lá, velho, que é o Growning Storehouse Ok, velho Poderia ser o Iron Orcs of Misery, mas tudo bem, não vou reclamar não Vamo lá, velho Growning Storehouse, tamo aqui com a Huntressinha Vamo tentar dar mora nesses caras, velho, que eu topito, mano Vamo tentar dar umas snipadas legais também, mano Que bagulho é doido, só bora Bom, ninguém pra cá O ideal é ir nos genes que estão mais longe É virrasto lá, então, com certeza Tem alguém lá Antes de eu ir ali Eu vou quebrar essa porta aqui Porque ela Me prejudica a minha vida Tá bom? Porque é por causa dessa janela aqui Que essa janela é muito boa Já acabaram o gerador lá Isso porque eu Eu só Nem cheguei em gen nenhum ainda, velho É o primeiro gen que eu venho aqui E já acabaram o bagulho Você tá doido, mano Ok? O cara dropou o bagulho Deu molinho Talvez eu pegue ela aqui Perfeito, machado Não tem muito o que fazer Fiz uma chase Uma chase mais rápida que eu poderia fazer Eu fiz Só que Já acabaram o gerador lá Não tinha muito o que eu fazer, velho Não tinha muito o que fazer, não Ok Vai pro ganchinho Gene Os caras deviam treinar aquele gene lá Porque foi muito rápido Você tá doido, velho Acabou de começar a partida Vou tacar o machadinho pra cá Toma Anota o dedo, anota o dedo, anota o dedo Anota o dedo Eu achei que ele pudesse ter ido Ah, mas aqui tem o maior rei Ele é um imenso Achei que ele pudesse ter ido pro gerador Mas não Vou levantar Eu vou vir aqui Vou levantar já o machado Se eu acho alguém por aqui Já salvaram aquela mina lá Não vou achar ninguém por aqui, mano Ficou pra lá Agora volta Taca o machado Ah, ok Ele foi reto Ele não tinha visto que eu fiz isso, mano Sabia que ele ia fazer isso Ah, ele tem life Nossa, eu tentei buscar o pixel Mas é porque ele também entrou Pode crer Ele mandou bem aqui Ele jogou bem, velho Vamos recarregar essa pemba aqui então Tentar chegar nele Mas ele deve estar muito longe agora já Ele tá bem longe, mano Ele entrou lá naquela two-wall Entrou É, então vamos só sair dele mesmo Vamos voltar lá no gancho Eles vão estar lá se curando Não vale a pena pegar isso com aquele cara Porque ele só pegou distância Ele fez o certo ali Contra a Hunter Só tem que pegar distância Se tu entrar no looping com a Hunter e tal Tu pode acabar se ferrando Porque ela é destruidora, mano Vamos lá Vou dar uma walk pra cá Nossa, tá todo mundo aqui, inclusive Vou nesse cara aqui Beleza, consegui o hit nele Perfeito Eu vou levantar a machada que ele fica sem opção Aqui ele cai, beleza Agora eu vou vir pra cá já Talvez acertar essa Niiiia Hum, a árvore não deixou A árvore não deixou A Jane voltou pra cá Então talvez a gente possa ir nela Hum, ela deu uma linha Mas de qualquer forma deu bom A gente conseguiu o hit nessa mina Perfect, perfect Recarrega essa Pemba aqui Vamos já enganchar esse cara aqui Antes que curem ele, né, velho Antes que curem ele Porque eles podem estar Diorgando a live Que cura o dobro da velocidade Então é muito forte esse perk Ok, já Dá aquela enganchadinha nele A mina vai estar ali se curando Eu vi Nossa, não deu tempo Quase que a gente pega ela Foi por muito pouco Acho que ela nem chegou a nem ver o bagulho Nossa, ela tá vindo pro basement, velho Misplay total dela, mano Fez muita bosta ela aqui Tá me entregando um segundo gancho A não ser que ela tenha Não, ela não tem Porque ela curou outra pessoa já Então já desativa o DS Quando você cura outra pessoa o DS Já desativa Então não tem como ela ter Mas acho que ela nem teria também Porque ela já foi salva Tem um tempasso Ok, já engancha essa mina aqui Perfeito Segundo ganchinho dela Tudo que a gente precisa é de um segundo gancho, mano Que daí é GG, né, velho Será que a gente consegue pegar assim? Ah, não Achei que ele nem tinha me visto Só que ele me viu e voltou só Hum, quase, velho Nossa Se eu tivesse tacado o machado era GG, mano Vamos ver o que ele vai fazer Ele só vai por lá mesmo Eu vi ele vindo pra cá, velho Ok Pera, agora ele voltou Tá Toma Quase, quase, quase Consegui um baita ele aqui Beleza Agora a gente vai conseguir dar um machado nele Por mais que ele tenha life Nossa, ele só foi reto O cara só apertou W, mano Eu sou fã desse cara Eu sou muito fã desse cara Ele só aperta W, velho Ok Já que ele só aperta W Vamos nos aproveitar disso Agora ele apertou o A Agora ele apertou o A, mano Esse cara aqui é um ninja, velho Toma aí Ui, tudo bom? Tudo bom, Adam? Será que ele acaba? Acabou Eu posso simplesmente Matar essa Jane agora se eu quiser Mas eu só vou Derrubar aquela Nia Pra ganhar um tempinho Vou pegar o Adam agora Cadê ele? Caraca O bichinho tá rápido, hein? O bichinho tá veloz no chão, mano Você tá ficando louco Você tá ficando louco, mano Tá, é... Aquela Jane já morre Então a gente pode usar Ao nosso proveito isso Se a partida apertar muito Eu posso ir naquela Jane E tentar matar ela o mais rápido possível Se eu matando ela agora A partida vai ficar tipo Muito fácil Por isso que eu não vou fazer isso Ela já curou a Nia? Não, não curou A Nia deve ter descido o Rei Leão Porque senão eu ia acabar snipando Tá ligado? Ou não, né? Pera... Tá, a Nia tá aqui embaixo Eu já vi Tem um cara ali Conseguimos derrubar ele Cadê a Nia? Tá aqui, ó... Ela ficou aqui, mano A lenda viva em cima Será que eu caio? Ou se eu consigo subir? Consegui subir Nasce perfeito E aquele Adam deu um molinho, mano O cara correndo pra lá Toma Toma então, amiguinho Só pra parar de ser boboca Só pra parar de ser boboca, mano Deu uma linha ali, filho? Bom... Segundo gancho desse Adam Vai ser o segundo gancho daquele Adam ali também Foi o primeiro da Nia Eu posso talvez tentar pegar a Jane salvando aquela mina ali Ela viu que eu vi Ela viu que eu vi Ela não é boba, né? Ela viu que eu vi Será que eu pego ela? Ah, deixa ela salvar, vai Ah não Eu quero tentar renaipar É muito tentador Tá, vai Vamos pegar... Ih, olha lá o cara, mano Deve ter... Sou o guard então, por isso que eu vou fazer isso aqui Que daí ele não consegue... Conseguiu Eu achei que ia dar o cash, né? Mas esse jogo é muito bom Ele vai ter BT com... Provavelmente Não tem BT Então deu uma olhinha Tentou vim curar esse cara aqui Eu não vou pegar ele Eu vou dar uma graça a mais pra partida Vou recarregar a machada aqui Vamos ver o que esses caras vão fazer Vamos ver o que esses caras vão tentar fazer Ficou pra lá? Espera Ah tá, achei que era alguém ali Oi Janey, tudo bom? Toma Dando molinha aí, filha? Tá achando o que? Tá achando o que? Dando molinha aí pra mim Vai lá Nia, salva geral Meu Deus Nia, boa Você é uma lenda Só que ela tinha ideia de rádio Acho que o Hit não pegaria também De qualquer forma Bom, ok Será que vão tentar curar? Nossa Isso foi muito, muito perto Muito perto mesmo Você tá ficando louco, filho Caralho, mas ok É... Eles vão talvez querer resetar Eles vão... Todo mundo querer se curar Só que eu tenho essa escolha Então se eu chegar perto deles Se curando eu vou ver Se eu tiver 28 metros Ok, essa Nia aqui Ela tá um pouquinho ferrada Ela abaixou na hora certa Nossa Não pegou esse machado Tô falando Eu sou o rei de acertar machado de longe Mas o... O maior bosta é acertar de perto, filho Hehehe Rei também não, né? Mas eu... Acerto o machado bonito de longe Mais facilmente do que quando tá perto É complicado essa vida, viu? Ok, segundo ganchinho Nice É... Aqui não tem como ganhar pra ninguém A não ser que eu... Pizza! Toma! Nota dei, nota dei, nota dei Foi quase, foi quase, foi quase Eu não sei porque eu falei pizza No meio do caminho Mas a vida tem nessa, mano Pizza é bom Bom, ok Recarrega essa pomba aqui Rapidão Recarregando ultrasonicamente Toma aí Ah, nota dei, nota dei Bom, cada um tomou dois ganchos Isso quer dizer Que eles tão muito ferrados, velho Qualquer um Qualquer um que eu derrubar agora tá na bosta E vai morrer Tá ligado? Simplesmente vai morrer Não sei porque que eu fiz isso Foi o machado mais feio que eu já ataquei na minha vida Ela desceu, obviamente Cadê a Jane? A Jane salvou ela Ele foi pra algum canto e desapareceu a Jane, mano A mina simplesmente sumiu A Nia entrou aqui Eu tô ouvindo a Nia lá Tem um cara lá Calma, a Jane tá ali Uou! Como assim, velho? Ela não vai dropar Ela dropou Ela é louca Ela é psicopata essa Jane Ela é uma maluca Na minha opinião ela é maluca Na minha opinião ela é uma maluca, mano Eu preciso conseguir a kill dela agora Urgentemente Ok? A Nia vai querer vir salvar ela Eu vou só recarregar Eu beito Pegar na pallet E a Nia salva Só que eles não sabem Eu vou pegar só pra ver se eles salvam Vai! Não salva nada Não salva nada Eu vou dar um morizão bonito nela Bem aqui em cima Pra ficar como? Climático Esse mori aqui Vai ficar lindo, ó Bota ela aqui no chão Que não sei que eles vão acabar uns dois, hein Mas... Fazer o que, ó? Já foi um, já foi um, já vai outro A não ser que eles tenham fazer uns juntos, né? Aqui, ó Pena que não é em primeira pessoa O mori dela Não é em terceira pessoa o mori dela pra mim É só pra eles que fica em terceira pessoa o mori Fica lindo Essa skin com esse mori O bagulho fica doido, hein, mano? Ok? Eles acabaram de vir lá agora Vamos patrulhar Só na patrulhação, no patrulhamento Bora, mano Acho que... Achei que eles tinham acabado esse aqui, mas não acabaram, não Pera, será que eles vão estar... Não Tá, eles estão aqui mesmo Pode crer Eu não vou deixar eles saberem de onde eu tô vindo Acho que ele só vai reto por lá Não Tá, calma aí, vamos lá Vamos lá, aqui a parte daqui Ele não tá em nada garantido de vitória aqui, não, viu? Vou dar um walk Perfeito Beleza, consegui Aqui, ele toma Nossa, eu acho que... Nossa, quase que acabaram esse gen aqui, mano Cê tá doido? Eu ia tomar dois gen em dois segundos Vou ter que meter um relug aqui? Só de boberote Beleza É... Vamos derrubar esse cara aqui O mais... Na real, mano Na real... Não é uma boa ideia o que eu tô fazendo Não é uma boa ideia, sabe por quê? Por quê, mano? Ah, não Mas ele ficou aqui Então a gente consegue derrubar ele aqui Tá suave Não foi uma boa ideia Porque senão a Nia vai curar aquele cara lá E eles vão rushar esse gerador aqui Então... Vou deixar aquele cara no chão e vou voltar Ó... Exatamente o que tá acontecendo Exatamente o que vinha acontecer Curou ele, tá vendo? Agora eu vou ter que vir nela Ela morre no gancho Qualquer um que eu derrubar morre no gancho Eu esperei o dead heart dela Achei que conseguiria pegar aqui Mas não consegui Ok? O Adam vai lá curar o outro Adam Não tem problema Deixa ele lá curar Eu vou pegar a kill dessa Nia agora Que é muito importante eu pegar a kill dela Bora Inclusive... Na real... Eu não vou dar um morre nela Na real eu vou sim Vou dar um morre nela sim Eu, hein? Eu, hein? Botei morre pra não dar? Ah, eu vou dar um morre sim, querido Na frente do gen ainda Bora Nice, velho Só na machadade, irmão Tamanho desse machado Ok, gerador chutado Nia morta Será que eles tem chave? Eu vou ficar bem triste se eles tiverem, viu, mano? Só a chave... Quer dizer... Não só a chave porque na real... Ah, eles tão aqui se curando Isso é muito bom Calma Foi muito bom ter achado eles Toma aí Ih, olha lá Ele deixou Eu achei que ele fosse desviar Ele deixou Será que por esse pixel pega, mano? O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Tentei acertar um machado nele rápido Mas não deu Ele sabia que ele não ia dropar Toma então, miguinho Toma então, miguinho O que esse cara tá fazendo, velho? Ok, tá Eu vou pegar a machada então Vamos brincar com esse cara Eu não sei o que ele quer Ele ficou parado pra eu poder acertar o machado nele Eu nunca espero que o cara vá fazer isso Daí eu taco um pouco mais pro lado Pra caso ele desviar É GG, tá ligado? Nota ali, nota ali Nota ali, nota ali Carrega aqui, ó Eu vou obrigar ele a ficar nessa palha Essa palha aqui é destruidora Aqui ó, já tomou Teve que dropar Senão ele ia morrer E aqui ele morre Não tem como É só pegar o pixel certo e... GG, irmão Vou me inventar os dois aqui em cima Vem cá, miguinho Vem cá, miguinho Vou me inventar os dois Só vem, só vem Fazer a festinha aqui em cima da montanha, mano Nota tudo, velho Nota tudo, mano Vou fazer a festa aqui A hatch tá... Onde? Tá lá pra longe Então não tem como ele pegar a hatch não Tá suave Agora vem cá, miguinho Vem cá Ih, caralho Ah, tá É que ele tem que ter na cidade, mano Ele tem que ter na cidade esse cara, velho Ele ia pegar a hatch Que susto, mano Na hora que eu lembrei que ele tinha que ter na cidade Meu coração parou por alguns segundos Mas tá tudo bem, tá tudo bem Vou me inventar ele aqui também Eu, hein, tá achando que é festa, irmão? É, na verdade é uma festa com isso assim, viu? Caramba Que é isso, velho? Que que é isso, mano? Tá todo mundo morto aqui, velho Caraca, eu fiz um... Meu Deus, uma aglomeração no bagulho aqui, velho Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A partidinha é muito boa A escolha é eletrizante Você tá ficando doido É muito legal essa aqui É muito... Muito legal de jogar de coração, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraaaço Um abraço Um abraço Cause I'm feeling that I'm lost